Eu honestamente, eu pensei que eu já tinha visto tudo que tinha pra se ver quando o assunto era Anthem. A gente já cobrou tanta notícia, tanta polêmica, tanta bizarrice, que eu pensei que já tinha dado. Mas, mano, a comunidade de Anthem sempre encontra uma maneira de me surpreender, cara. Eu acho que eu amo esse game, porque tem tanta coisa bizarra e engraçada nele que tá rolando, que não tem como não gostar de Anthem, tá ligado? Agora, a última novidade, assim, louca que tá rolando, é que literalmente tá rolando uma greve no Anthem. Então, cara, sabe a greve de caminhoneiro que tava rolando? Eu tô ligado. Tá rolando agora a greve de jogadores de Anthem, que eles não vão jogar até rolar mudanças no game. Cara, isso aqui é simplesmente bizarro, nunca vi isso. E, cara, eu mal posso esperar pra explicar pra vocês o que tá acontecendo. Olá, galera, aqui pra vocês é o Lion da Central. Hoje eu tô aqui com o White. E, cara, sério, isso aqui é simplesmente de outro mundo, né, White? Isso aqui é loucura. Cara, não é pelos 20 centavos. Não é. Não é pela gasolina, não é pelos 20 centavos. A galera do Anthem está reclamando do loot. Do loot, né? Galera, o loot tá ruim, galera. O loot tá ruim. O que tem que fazer pra melhorar o loot? Tem que boicotar o jogo, né? A galera vai fazer greve. A galera não vai jogar, né? Não que tenha muita gente jogando ainda, né? Mas eles vão deixar de jogar. Ó, então vamos entender o que tava acontecendo. Galera, como a gente já sabe, o loot de Anthem é uma porcaria. O que acontece? A gente ganha pouquíssimo loot por missão. E o loot que a gente ganha não é de qualidade. Você pode fazer a missão no nível mais alto, mas ainda assim você tem pouca chance de ganhar um loot de armas lendárias, armas master, enfim. E a galera, né, já tem esse problema em questão de lootear que não é satisfatório. O que rolou foi que 16 dias atrás, a gente teve uma atualização, né, nos servidores, que eles mudaram algumas coisas no game pra consertar alguns bugs violentos que estavam rolando. E no meio dessa atualização, alguém em algum lugar na Bioware apertou um botão e aumentou a porcentagem de drop de loot. Ou seja, quando a pessoa ia fazer a missão, a pessoa tava ganhando um monte de itens. Olha só, essa primeira imagem aqui, ó, mostra a quantidade de itens que uma pessoa ganhou jogando meia hora de modo livre de Anthem. Então o cara foi lá, passou 30 minutinhos e conseguiu todos esses itens, com essas várias raridades, pra poder, né, utilizar nos seus personagens em apenas 30 minutos. Cara, o que acontece? Essa atualização trouxe essa modificação aí pra taxa de drop e a galera tava, né, conseguindo lootear loucamente. E quando, tipo, a galera pensou que, caramba, eles aumentaram as taxas de drop, caramba, agora a gente vai ganhar mais itens pra poder compensar, né, esse loot horroroso que a gente tem. Passou algumas horas e aí os desenvolvedores da Bioware postaram no Reddit. Ei, galera, aconteceu uma coisa aqui. Em nossas atualizações de sexta-feira, uma das edições que fizemos teve o efeito colateral de aumentar certas chances de drop. Isso não foi planejado, uma vez que identificamos o problema e voltamos como era antes. Parabéns pra você. Eles foram lá, botaram essa atualização pra consertar o jogo que tava cagado, deixaram o game, tipo, caindo muitos itens nas missões e a galera adorou, né. Deu algumas horas e eles voltaram atrás, olha só a imagem como é que ficou horas depois de consertar essa atualização, mano. Olha isso, a quantidade, não tem nada aqui de drop. Acabou o drop, né, velho? Acabou, mano, tipo, a galera adorou isso. E aí, tipo, ó, essa imagem que a gente tá vendo é de 60 minutos, tá ligado? É o dobro e olha só a quantidade de itens que ele pegou agora que voltou ao normal. Então, tipo, claramente deu pra ver que eles, que era muito mais item que você ganhava antes. E a comunidade adorou isso, porque a comunidade passou algumas horinhas aí jogando com o drop em alta quantidade. Eles adoraram, acharam que tava, tipo, balanceado, agora o jogo tava divertido. E deu umas horinhas, a Bioware falou, ó, foi um bug, voltamos atrás, beleza, peteado. Mano, eu não consigo entender isso, velho. Porque, mano, Bioware, escuta, ó, vamos conversar de pertinho aqui, tá? Vamos bem de pertinho. Você fez um jogo que é pra lootear, matando os bichos e catando loot, certo? Uhum. Se você fez um jogo nesse estilo, você tem que dar o loot, né? Eu acho que faz sentido. E se você deixar pouco loot, se você deixar injusto, se não é recompensador jogar aquilo, porque a pessoa que tá gostando de jogar, é porque ela gosta desse gênero, de ficar looteando, de ver a progressão, ver o personagem crescer, ver ele melhorar, né? Sim. E não é o que tava acontecendo com o loot ruim que tava dropando. Todo mundo reclama do loot, cara. Todo mundo. Além dos bugs, né, milhares de bugs que já teve de loot, né, tipo, tem a dificuldade mais difícil do jogo que dropa os melhores itens, e duas dificuldades anteriores dropa também. Então, tipo, o cara nunca precisa jogar no mais difícil, mas, né? Uhum. Não, e olha só, dois dias atrás, a gente teve uma outra atualização que chegou no Anthem pra tentar consertar mais bugs, né, aquela questão dos Playstation 4 que tão dando pau. E aí o que acontece? Chegou essa nova atualização, e horas antes da atualização entrar no ar, aconteceu o mesmo bug. Mentira. Os drop rates aumentaram exponencialmente, e a galera começou a pegar um monte de itens que nem tava pegando antes, ia fazer a missãozinha e ganhava muito mais coisa, e, cara, a galera ficou louca. Tudo feliz de novo, né? É, ficaram todo mundo felizes aqui, ó. A gente viu um post aqui no Reddit, aqui, ó. ByWare, eu não sei o que vocês fizeram, mas, intencional ou não, não revertam essa mudança no loot. Ou seja, a galera já ficou assim louca, porque, tipo, viu que esse bug voltou, e seja um bug ou não, eles pediram, deixa da maneira que tá. Eles relatam aqui que faziam semanas que eles não se divertiam de verdade com o Anthem, fazia semana que eles não sentiam um tipo de progressão de verdade no game, e aí rolou esse bug novamente e eles, por algumas horas, conseguiram se divertir novamente no Anthem. Se eles estavam semanas sem se divertir, eles não se divertiram desde o lançamento, então? É tipo isso. O jogo não tem nem um mês. É tipo isso. Ok. E aí o que aconteceu? Deu algumas horas, chegou a atualização, a atualização trouxe as mudanças e consertou o bug de novo. E o loot voltou a ser como era antes. Tá, mas o que a Bioware falou sobre isso? Porque ela tem que dar uma explicação por que não ouvir a porcaria do cara que joga teu jogo, velho. Ô, você, Bioware, você fez tanta cagada nesse jogo, que você tinha que dar graças a Deus que tem uma pessoa jogando ainda, velho. O que esse cara falar é lei, velho. Você tem que botar lá, velho. Não é possível. E o pior é que isso daqui não é só um cara. A gente tem vários e vários posts no Reddit, de galera falando que tinha que deixar o loot dessa maneira, o loot tinha que estar em maior quantidade. porque o que que tá acontecendo, cara? O loot é horrível e é em pequena quantidade. Então você joga horas e você sente que você não progrediu. Porque você pode pegar cinco itens lendários. Mas esses cinco itens lendários, você vai jogar os cinco itens foras porque eles têm habilidades passivas ruins. Você quer uma habilidade passiva específica boa. E você não tem controle sobre a habilidade passiva que tá vindo no seu item. É um cassino, né? A galera ficou num cassino, sabe? Tipo, horas e horas jogando e não ganhando o que ela quer. E aí quando rolou esse bug, apesar do loot ainda ser uma merda em Anthem, você tava ganhando um loot merda em altas quantidades. Então você ao menos sentia que você estava progredindo, porque você tinha mais chance. Você podia ter mais tentativas de conseguir o item. Exato. E o que acontece? Eles deixaram algumas horas de teste, né? Porque provavelmente foi o bug novamente que voltou. E aí eles consertaram o bug, mesmo com a comunidade pedindo pra não reverter essa mudança. Mas a Bioware não ouviu o público e voltou atrás de novo e deixou o loot ruim. Cara, parece que eles não conseguem prestar atenção e entender a comunidade do jogo, né, cara? É bizarro. Os caras não estão... Mano, eu não sei o que tá acontecendo, velho. Mano, a galera tá pedindo. Eu quero lootear melhor no looter shooter. Sabe? Dá pra eles isso, velho. E eles não fazem. É tipo, é a mesma coisa, sei lá, a Bethesda banir o único cara que fez 900 horas no Fallout 76, tá ligado? Baniu ele porque ele tinha munição demais. Uau! O único cara que deve ter chegue 900 horas você baniu. É a mesma coisa que a EA tá fazendo aqui e a Bioware tá fazendo aqui, velho. Não tá ouvindo o cara pedindo loot, velho. É só isso que eles querem. Bota a porcaria do loot lá e deixa eles se matarem, velho. Esse jogo não tem PVP, velho. Qual o sentido? É só deixar o loot lá. É um jogo de... Não tem interferência entre players, né, Lionel? Exato. É um jogo de loot em que o loot é uma porcaria. Então, tipo, a galera já tá... Sabe? A galera que já experienciou o que tinha pra experienciar e que tá agora na sessão de você ficar grindando não tá nem mais tendo paciência pra jogar Anthem. Entendeu? E aí o que acontece? A galera ficou tão puta com essa mudança e tão puta que a Bioware não tá escutando ninguém que eles acabaram de organizar um protesto, uma greve, um boicote que é o seguinte. é o protesto para reverter as mudanças de loot drop. Eles querem trazer de volta esse bug e eles querem ter de novo a experiência do chamado loot shower, né, que seria a chuva de loots. Então, essa greve tá sendo a greve chamada de blackout de acordo com os jogadores. Ela já tem mais de 12 mil likes apoiando esse blackout só no Reddit e aí a proposta vai ser com que os jogadores parem de jogar Anthem do dia 11 até o dia 15 deste mês. Esse é o único bug bom do jogo, tá ligado? É o primeiro bug bom e tipo, cara, foi um bug tão positivo que a galera curtiu tanto que literalmente tá rolando uma greve no Anthem neste exato momento pra tentar ver se eles conseguem reverter essas mudanças e fazer com que o loot do jogo seja divertido novamente. É a primeira vez que eu ouço falar de um tipo de greve no mundo dos games, Eu também, cara e eu falo pros inscritos aqui do canal, né e você que provavelmente não é inscrito mas joga Anthem porque eu acho que quem é fã de Anthem não é inscrito aqui no canal é muito difícil disso acontecer, né De tanto que a gente fala mal do jogo aqui você deve tá bem com raiva da gente mas você que joga Anthem e tá assistindo esse vídeo, cara entre na greve também, velho Vai que o loot melhora aí Eu sei que eu tô fazendo a minha parte eu não estou jogando Anthem Ah, mas mesmo se o loot tivesse bom eu não ia jogar Agora eu sei que eu não jogo mesmo Mano Bullshit Mano, é bullshit mas é verdade, velho Tem que participar desse boicote sim A Bioware tá administrando esse jogo com o cu dela Ela não tá ligando pro feedback dos jogadores Pode falar que eles estão no raid Pode falar que eles estão respondendo tudo Responde mas entra uma orelha sai pela outra Eles estão cagando pela maneira como o jogo tá sendo administrado E esse boicote pode ser uma das poucas vezes que a gente vê a comunidade de um jogo tão organizado a ponto de fazer um boicote uma greve e tem a esperança de tentar organizar e botar um pouco de ordem nesse barraco Porque honestamente, cara o loot do Anthem é uma bosta não é um jogo de looter shooter em que você luteia de verdade é chato você sente que você não tá progredindo Então, cara eu acho que nada mais justo do que fazer realmente esse boicote fazer essa greve Eu espero que realmente pelo menos assim com mais de 10 mil pessoas parando de jogar o jogo que já não tá popular eu espero que pelo menos a Bioware dê um pouco de atenção pra galera e ouça os fãs que estão pedindo por isso né White Então, tipo além de vários problemas de drop vocês ainda querem deixar o drop difícil? Qual o sentido disso? Eu sei qual que é eu sei qual que é a malandragem de vocês Você acha que eu não sei? Você acha que eu nasci ontem? Você acha que eu nasci ontem, né? Cara, eu jogo tibia desde os 9 anos de idade Eu já tô sabendo disso aí Com certeza, galera A Bioware faz isso porque ela não quer perder o jogador O jogo é como serviço Ela quer que a galera continue jogando Você acha mesmo que ela vai deixar o drop lá em cima no talo dropando um monte de coisa sendo que ela pode deixar um drop super baixo pra você ter que jogar o triplo o quádruplo pra conseguir uma arma boa? Lógico que ela vai fazer isso E por que ela faz isso, cara? Tem que balancear, né, cara? Tem que balancear Ela tem que balancear mas tu acha que a intenção dela é disso? Mano, não lançou nenhum segundo ato da história ainda, velho Você acha que ela quer que o cara vaze do jogo? Ela botou uma campanha de 10 horas O final do jogo tem 3 fortalezas duas que já estavam na campanha só que são mais difíceis O loot tá cagado Mano, quem é que tá jogando isso ainda nesse mês, velho? Eu não consigo entender é isso, cara Eu não consigo entender Esse boicote aí, velho tinha que se estender, velho Aí a Bioware lá ela tá com super medinho sabe do quê? Do seu público que tá jogando o Anthem ficar com esse loot muito bom e aí todo mundo no final do jogo vai ter os melhores loots do jogo e aí o que você faz depois que você tem os melhores loots? Você não faz mais nada porque daí o jogo vai ficar sem conteúdo né, Bioware? Então você quer deixar o loot uma bosta pra todo mundo ficar lootando eternamente e nunca conseguir chegar nos melhores itens Assim você tem tempo de lançar sua campanha né? Tem tempo de lançar um novo conteúdo uma nova fortaleza é isso que você quer você quer que todo mundo fique farmando eternamente até você ter vergonha na cara de criar um conteúdo decente e que tenha progressão no jogo Mas enfim galera eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa greve bizarra sério eu espero que realmente aconteça alguma coisa eu sei que eu vou ficar de olho nessas notícias pra poder trazer atualizações pra vocês nos próximos dias beleza? Portanto não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder mais vídeos aqui da central beleza? Galera aqui com vocês foi o Lion White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha até mais